Música Vocês vão precisar de um papel meio retangular, meio quadrado, tá? Depende da medida que vocês querem para o convite de vocês. Eu escolhi amarelo por causa do tema do vestido. Em seguida, vocês vão pegar uma vela e vão passar esse papel com a borda em toda a vela para a gente fingir que esse papel é um papel bem antigo. Nesse papel, vocês vão escrever os dizeres do convite, as informações da festa e eu vou deixar algumas coisas detalhadas lá no blog para vocês. O link vai estar aqui embaixo no box de informações. Em seguida, vocês vão pegar o convite e vão enrolá-lo e amarrar com uma fita dourada. Para finalizar e dar um toque especial da Bela e a Fera, nós vamos pegar uma florzinha vermelha e acrescentar neste convite. Música 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 Música